Traga a luz Pra minha vida Traga a luz Pro meu caminho Traga a luz Pro meu destino Traga a luz A luz das estrelas Traga a luz A luz da lua Ilumina a noite Inspirando o amor Traga a luz Que eu tanto quero Traga a luz Do meu Jesus Luz de Deus Que eu espero Luz do sol Luz do universo Do esplendor Do Pai Do meu Salvador Do meu amor Do meu amor Traga a luz Traga a luz Do meu Jesus Luz de Deus Que eu espero Luz do sol Luz do universo Do esplendor Do Pai Do meu Salvador Do meu Salvador Do meu amor 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 Do meu amor